Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender sobre a urbanização. Então bora para a aula? Então a urbanização é um processo em que a população urbana de um país ou de uma região cresce mais que a população rural deste país ou dessa região. A maneira como acontece a urbanização se reflete nos aspectos das cidades e de seus bairros, que acaba variando com a quantidade de pessoas e infraestrutura que foi construída ali para atender as necessidades dessas pessoas, tá legal? Em 1950, a população urbana representava menos de 30% da população mundial. Desde então, a urbanização da população global vem acontecendo de forma acelerada. Atualmente, vivemos em um planeta em que a população urbana é maior que a rural, embora muitos países ao redor do mundo ainda apresentam uma população rural superior à população urbana. A tendência é de que esses países cuja população rural é maior que a urbana venham a se tornar cada vez mais raros, ainda neste século, tá legal? Você sabia que a população brasileira está entre as mais urbanizadas do mundo? Que papo é esse, Willis? Pois é, ela está e está ao lado de países como Argentina e Estados Unidos, que 8 em cada 10 habitantes vivem em áreas urbanas. Atualmente, cerca de 180 mil pessoas passam a viver em áreas urbanas todos os dias, a maioria em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Se no início do século XX existiam apenas 16 cidades com essa característica no mundo, e a maioria delas estava concentrada na Europa, em 2010, esse número já havia saltado para 442, e grande parte delas em países em desenvolvimento. Em muitos casos, viver no espaço urbano é uma opção. Porém, para muitos, essa é a única alternativa diante de fatores naturais e sociais que assolam o espaço rural. A ocorrência de longos períodos de seca, a concentração de terras cultiváveis na mão de poucos proprietários e a mecanização do meio rural com a substituição da mão de obra por máquinas são alguns dos fatores principais que provocam o deslocamento involuntário da população do campo para as cidades. Portanto, há muitas cidades e regiões que concentram as atividades industriais e serviços, o que gera na população um interesse por novas oportunidades de trabalho e incentiva que muitos migrem de seus locais de origem em busca de uma nova vida. Então, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E, ah, uma última coisa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, deixar uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima.